Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal ToysBulequinhos Paralelos E no vídeo de hoje será um unboxing de Dragon Ball Três figuras que eu comprei na Shopee E dentro deste pacote tem que ter um Gohan, uma Bulma e um Kuririn E mais um brinde aí, porque quando eu fiz uma compra desse mesmo vendedor aí Eu fiz uma compra do Sr. Kaiô, ele não me enviou a caixinha, né? A caixinha que era a embalagem, né? E ele me disse que na próxima compra era só eu avisá-lo, né? Ele ia me enviar a caixinha, né? A embalagem Mais um brindezinho E eu já estou curioso pra saber que brinde é esse, né? Se você também tá curioso, então fique até o final Então sem mais delongas, solta a vinheta aí, produção! Bom galera, eu sei que eu falo isso em todo o vídeo, mas sem muita enrolação Vamos abrir aqui, né? Este pacote aqui, ó Pra ver como é que tá aqui dentro, cara Ver se tem realmente aqui o brindezinho que ele falou que ia me enviar, né? Já fiz um rasgo aqui e o rasgo foi certeiro Já deu pra ver que parece que veio as caixinhas aqui Ah, a caixinha do Sr. Kaiô tá aqui, ó Essa é a caixinha do Gohan Essa é a caixinha do Kuririn Essa é a caixinha da Bulma E essa é a caixinha do Sr. Kaiô Que é a que ele ficou de me enviar E agora vamos aqui, parece que é um brinde Acho que é um quadro brinde, cara Olha só Abrindo aqui agora o plástico bolha, né? Pra ver que eu estou um pouco curioso pra saber qual que é o brinde, cara Já vou abrir o brinde primeiro Olha, é o Goku Genkidama Show de bola, viu? Muito obrigado aí ao vendedor se ele estiver assistindo esse vídeo aí agora E aqui tá o quadro aqui, ó O quadro do Goku fazendo a Genkidama Vou deixar aqui de fundo E vamos agora ver as figuras, né? Vamos abrir aqui primeiro esta figura aqui É o Kuririn Já deu pra ver porque ele tá com o bonezinho E aqui está o Kuririn, rapaz Olha só o Kuririn Que da hora que tá esse Kuririn, cara Olha só Show de bola, né? Vou colocar aqui o Kuririn na base Certinho aqui na base, ó Show de bola Bonitinho, ó Kulilin Bom, galera Essas três figuras que eu comprei, né? De Dragon Ball Z É que é o Kuririn, esse Gohan aqui e a Bulma Essas três figuras, elas representam aquela cena pré-saga Namekuzei, né? Que é quando o Kuririn, o Gohan e a Bulma vão pra Namekuzei Com a nave feita lá pelo Dr. Brief, né? A nave lá que foi reconstruída lá pelo Dr. Brief, né? E, cara, representa aquela cena, né? Que eles estão lá na frente da Corporação Cápsula Que chegou o Kuririn com aquele bonezinho maroto ali, né? A Bulma Com o traje espacial, né? Um traje meio espacial E o Gohan, né? Que chegou com a mãe dele, com a Titi, né? E ele tava todo vestidinho de colegial, né? A Titi, ela se preocupa muito, né? Com os estudos do Gohan, né? E aqui tá o saquinho da Bulma, cara Bem show de bola Já vamos abrir aqui a parte da base, né? Já tiramos a base aqui Agora vamos tirar a Bulma, cara A Bulma é a primeira Bulma que eu tenho aqui, cara Essa Bulma aqui tá bem legal também, viu? Tá bem perfeita, viu? Gostei bastante dessa Bulma aqui, ó Dá uma olhada só como é que tá a Bulma Show de bola essa Bulma, viu? Ó, bem bonitinha, né? Olha, bem detalhadinho Ó o capacetezinho aqui Show de bola Vamos colocar na basezinha ali E daqui a pouco a gente vê os detalhes de cada figura dessas aqui, viu? O quadro tá bem bonito ali atrás Nossa, agora... Dei um peteleco aqui na câmera sem querer A Bulma tá na base dela É, agora vamos abrir aqui o Gohan, né? Que é quando ele chega lá com a Titi, né? A Titi toda preocupada com os estudos do Gohan, né? Se ele ia estudar no espaço ou não, né? Mal ela sabia dos perigos que tinha em Namekusei, né? Bom, quem assistiu aí Dragon Ball Z, né? Que viu a saga de Namekusei, né? A saga do Frieza, a saga dos Saiyajins Toda saga, né? De Dragon Ball Z do início lá Sabe do que eu tô falando E olha só o nosso Gohanzinho estudioso O nosso Gohanzinho estudioso Aqui, ó, tem até um... Um cantil aqui de água A mochilinha aqui do Gohan Show de bola o cabelinho dele cortadinho Ele todo envergonhado na hora que ele chega lá, né? Perto da nave, né? Todo envergonhadinho, né? Todo tímido, né? Ele tava com vergonha, né? Porque ele queria, né? Ele queria tá nos trajes As roupas de batalha, né? Que ele usou, né? Ele queria tá com traje de batalha Não queria tá com essa roupinha aqui de colegial, né? Gohanzinho todo tímido Colocamos aqui na base Ele tá bem timidozinho mesmo, ó Com a cabecinha abaixo, ó Bom, galera, agora todas as caixinhas aqui montadas aqui, né? Dos seus respectivos personagens Vamos agora dar uma olhada aqui nos detalhes deste Kuririn, cara Olha só o Kuririn Que maneiro que tá, cara E são figuras bem feitas Apesar de pequenas, né? Mas são muito bem esculpidas Muito bem feitas Muito bem detalhadas, ó É rica em detalhe, ó Esse Kuririn, por exemplo, aqui Ele tá bem detalhadinho, ó Bem bonitinho mesmo, ó Bem show de bola Olha só como é que tá aqui os pezinhos, né? Eu acho que um pezinho não foi na base Vamos colocar aquele na base aqui, ó Tá bem legalzinho aqui também este Kuririn, ó Show de bola, ó Os detalhezinhos aqui do Kanji Show de bola aqui, ó Bem legal O Kuririn Vou deixar ele aqui do lado da caixinha dele O Gohan, cara Olha só o Gohan Que da hora esse Gohan, cara Eu gostei bastante Eu gosto bastante do Gohan, cara E eu tenho algumas figuras aqui do Gohan Que são bem legais também, cara Eu gosto bastante do Gohan E olha só como é que tá ele nessa versão aqui, cara Show de bola, cara Versão pré-saga na Mekuzei Ele tá bem bonitinho também Rico em detalhe, olha só A mochilinha aqui Tem até a dobra da mochila aqui, ó Na escultura O casaquinho dele aqui, ó Tá bem esculpidinho Olha só pra você ver aqui, ó A boquinha dele, ó Ele todo envergonhadinho, ó Não sei se dá pra dar Não sei se vai conseguir captar bem aqui a câmera Na boca dele Mas ele tá bem, bem tipo envergonhadinho mesmo, sabe? Igual a cena, cara Igualzinho a cena Que foi mostrada no anime, cara Bem da hora mesmo, ó O Gohanzinho aqui Show de bola No seu estilo colegial E a Bulma, né, cara? A Bulma A Bulma Brief De Dragon Ball Z, cara Aqui, olha lá Preparado aqui pra mais uma aventura, né? Ela vai agora uma aventura espacial, né? Ina Mekuzei Show de bola Ela, né? Nesse momento, acho que ela nem esperava que iria trocar de corpo com o sapo do Gnew, né? O Gnew sapo, né? Acho que ela nem imaginava que iria trocar de corpo com ele Mas tá aqui, ó A Bulma Brief Toda confiante aqui, né? Prestes a fazer a viagem, né? A viagem espacial até na Mekuzei Cara, Dragon Ball Z, cara Se você não assistiu ainda, assista Se você é um fã novo de Dragon Ball E só assistiu Dragon Ball Super Eu super recomendo que você assista Dragon Ball Z desde o início Na verdade, eu recomendo que você assista desde o início de Dragon Ball Clássico, né? Toda saga, né? Toda saga, né? É bem legal E tá aqui mais quatro bonecos aqui, né? Aqui na tela Este Sr. Kaiô já foi feito o review Foi feito no mesmo dia que eu fiz o unboxing junto com o Frieza, né? Na sua primeira forma E tá aqui quatro figuras, né? Na verdade, foram três, né? O unboxing foi dessas três figuras E aquele quadro ali, ó Do Goku que eu ganhei, né? Como brinde, né? Porque ele não me enviou a caixinha do Sr. Kaiô Bom, galera Acabamos de ver aqui um unboxing Um super unboxing, na verdade, né? Um super unboxing aqui de três figuras de Dragon Ball Mais um brinde ali Que é aquele quadro do Goku da Genkidama E sabe o que eu não vi ainda? Você se inscreveu aqui neste canal, cara Se inscreve aqui embaixo Aperta esse botãozinho vermelho aí, ó Ative o sininho pra receber todas as notificações do canal Toys Bonequinhos Paralelos Toda semana tem vídeo Toda semana tem vídeo E também, né? Não esquecendo de deixar um comentário maroto aí, né? Um comentário bacana aí Falando o que você achou dessas figuras aqui maravilhosas, né? A Bulma, o Gohan, o Kuririn E também do Sr. Kaiô, né? Que já apareceu no canal Mas tá aparecendo aqui de novo, né? Graças a esta caixinha aqui, né? Que o vendedor me enviou Beleza, galera? Este foi o vídeo de hoje E sem mais delongas Forte abraço!